Para compor a mesa certificação digital no ambiente da internet das coisas, convido agora o diretor-presidente do ITI, Carlos Fortner, acompanhado do assessor especial do ITI, Rui Ramos, o presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson, o chefe da divisão de metrologia do Inmetro, Rodolfo Saboia Souza, o coordenador de pesquisa e desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Rubens Caetano Barbosa de Souza. Para moderar a mesa, passo a palavra agora ao senhor Carlos Fortner. Obrigado, Juliana. Uma boa tarde para quem nos assiste. Nessa segunda parte do segundo dia do Certiforum 2021, mais um painel bastante interessante para quem está acompanhando pela internet, Certificação Digital no Ambiente da Internet das Coisas. Cumprimentar o presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson Jr., nosso assessor especial, Rui Ramos, que está pelo Zoom, Rodolfo Saboia, o chefe de divisão de metrologia do Inmetro, e o coordenador de pesquisa e desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Rubens Caetano Barbosa de Souza. Esse tema desse painel, ele traz bastante inovação para o país. A gente vai falar um pouco da certificação digital no âmbito da internet das coisas. Vocês sabem que a gente está em parceria com o Inmetro, desenvolvendo a certificação das bombas de combustível para combater as fraudes. É mais um legado que vai ser deixado por esse governo para o cidadão brasileiro. Eu iria passar a primeira palavra para o nosso assessor especial, Rui Ramos, para ele poder dar um panorama geral do projeto dentro do ITI. Depois vamos passar a palavra para o presidente do Inmetro, em seguida para o chefe de metrologia e o coordenador de pesquisa do MCTIC. Rui, boa tarde. Você está nos acompanhando por aí? Sim, perfeitamente. Presidente, obrigado. Boa tarde, Rui. Tudo bem? Tudo bom? Saúdo também, presidente Gerson, do Inmetro, meu amigo aí, Rodolfo, já que está atuando há algum tempo nos projetos juntos. Satisfação de conhecer aqui o Rubens, lá da MCTI, que tem atuado aí, está atuando junto com o diretor Gontijo na parte de IoT. Bom, na verdade, a fala aqui é mais para os nossos convidados. A gente, da parte do ITI, o que a gente tem desenvolvido nesses últimos anos, já foi cumprido, já chegou na sua etapa de entrega, que foi justamente promover, lá atrás, com o início do projeto, a emissão de uma nova política, a criação de uma nova política, que pudesse comportar, no caso especificamente do Inmetro, até porque essa demanda surgiu do Inmetro em tempos atrás, justamente com o objetivo de criarmos uma política de certificado para objetos metrológicos, ou também extensível à internet das coisas ou outros objetos ou coisas. É bem verdade hoje que a gente já está cercado de objetos que, de alguma forma, estão conectados, seja uma TV, ar-condicionado, geladeira, mesmo um roteador, outros dispositivos que estão à nossa volta, ou na nossa casa, ou mesmo em estabelecimentos comerciais, financeiros, como câmeras e tudo, tudo isso conectado. O caso da bomba, que foi o que deu início a esse processo todo, ele tem um ponto bastante relevante para ser atacado, para ser resolvido, que é justamente a questão do combate às fraudes. Isso vou deixar depois com os nossos amigos do Inmetro, que entendem melhor do que a gente, essas questões que envolvem os objetos metrológicos, a importância do Inmetro nesse contexto todo, de regulação e de controle, para que nós, consumidores, possamos ter consumos, compras, as medidas garantidas. Então, seja o quilo do feijão, seja o litro da gasolina, ou seja, tudo isso passa, de alguma forma, pela equipe do Inmetro e as suas entidades distribuídas pelo país. Especificamente do projeto, como eu disse, nós desenvolvemos em parceria, a partir dessa demanda, atrás, uma política. Depois, desde então, apoiamos a iniciativa do desenvolvimento desse projeto piloto, conduzido pelo Inmetro, no sentido de dotar as bombas de combustível, o novo projeto, com certificados digitais da ICP Brasil. De maneira que eles possam, então, garantir a integridade, garantir a autenticidade, porque não só no caso das bombas, que geram registros legais, de medição legal, mas outros dispositivos, como balanças, taxímetros, enfim, tantos outros dispositivos que requerem, por vez em quando, migrado para um modelo totalmente eletrônico, totalmente digital, requerem novos componentes, que visam justamente tratar a criptografia, garantia, para evitar que, da mesma forma que dispositivos analógicos, os digitais também, tenham essas proteções, seja questão de fraudes, adulterações, e, particularmente no mundo dos IOTs, isso é extremamente crítico. Hoje, há uma série de dispositivos médicos, outros dispositivos IOT, que, se invadidos ou se mal utilizados, eles podem causar a morte de pessoas, não só o prejuízo financeiro, a fraude, mas, eventualmente, causar dano. A gente fala muito das cidades inteligentes, Smart City, então, é semáforo que está conectado, é uma luminária, um sistema de iluminação pública, é uma estação, distribuição de energia, ou seja, não dá para hoje negar, já há alguns anos, que estamos todos conectados. E, com isso, acho que a importância desse trabalho que tem sido feito com o Inmetro, na parceria, de a gente buscar, então, dotar esses dispositivos, essas coisas, claro que aquelas que estão sob regramento, sob regra do Inmetro, a questão da segurança. Ou seja, e aí o certificado digital, aqui no Brasil, ICP Brasil, ele passa a ter um papel extremamente importante, que é justamente você garantir a autenticidade, garantir a procedência, e a não alteração, ou seja, a inviabilidade do registro ser alterado por alguma fonte externa, ou uma fonte que possa alterar, ou adulterar aquela informação original. Então, de maneira bastante resumida, era isso que nós tínhamos a comentar. É um projeto muito importante, não só para o desenvolvimento do país, mas para a sociedade como um todo. E temos também, como nesse ano, a questão do Fórum Internacional, temos tido alguns públicos dos nossos países vizinhos, então é importante a gente compartilhar essas experiências, esses desenvolvimentos aqui, porque certamente daqui a pouco nós estamos tendo aí uma bomba de combustível produzida aqui no Brasil, sendo comercializada aqui na América ou em outro país, e eventualmente ela já sair com o certificado da ICP Brasil, um certificado de procedência, praticamente. Bom, é isso, devolvo então aí, presidente, para que os demais possam contribuir. Obrigado, Rui. A internet das coisas é uma realidade, e como realidade, ela abre hoje uma oportunidade muito grande para a certificação digital. É todo um rol de oportunidades que vai ter para a ICP Brasil prestar esse serviço ao cidadão e à indústria como um todo. Quando a gente fala de internet das coisas, a gente começa pela bomba, e quem tem legitimidade de tratar de metrologia no Brasil é o Inmetro. Da mesma forma, quem tem a legitimidade para tratar da criptografia é o ITI. E com isso, essa parceria já deu muitos frutos. A gente rapidamente priorizou o credenciamento da AC Inmetro, já é uma realidade, e a partir da AC Inmetro agora, a gente começa a ver os frutos desse projeto. Então, vou passar a palavra para o presidente do Inmetro, o Marcos Heleno Gerson, que nos acompanha aqui, para ele fazer os comentários. Gerson, a palavra é sua. Obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês. Esclareço que bombas, combustível, nos dias de hoje, a gente falar que está trabalhando certificação de bombas, a gente tem que ser bem claro e especificando. Mas o grande assunto e o grande lente que eu trago para esse debate a respeito da certificação digital, o papel do Inmetro, o papel do ITI dentro disso, é a questão da qualidade. O Brasil, a frase que eu uso aqui na abertura, o Brasil não tem solução que nos passe pela qualidade. E no final, eu vou amarrar essa frase de novo e fazer esse fechamento. Por que a qualidade é tão fundamental para o nosso país e é a solução de muitos dos problemas que nós temos hoje? Então, a primeira ideia que eu trago aqui é entender um pouco da missão do Inmetro. O que o Inmetro faz? A missão de uma instituição é o seu grande processo, é a sua grande contribuição que ele realiza na sua geração de valor dentro de uma sociedade. E a missão do Inmetro está associada a algo que nós chamamos de infraestrutura da qualidade. Então, é prover soluções de infraestrutura da qualidade em apoio à sociedade, particularmente o setor produtivo, o funcionamento do comércio. Então, é em torno disso que o Inmetro trabalha. Agora, não é uma palavra vazia. Quando se fala em infraestrutura da qualidade, pode-se confundir e não entender exatamente essa terminologia. Então, um certo esclarecimento é necessário. Então, se nós pensarmos na qualidade de produtos e serviços que estão envolvidos tanto a expectativa do cliente que vai adquirir um determinado produto, quanto aquele investimento, aquilo que o produtor se predispôs a fazer. Quando gera esse produto, nós começamos a ter um entendimento da qualidade nessa visão, digamos, produtiva do próprio setor. Então, a qualidade envolve a tecnologia que está agregada a um determinado produto, processo ou serviço. eu vou chamar sempre de produto para simplificar, mas a qualidade que está, a tecnologia que está aplicada a esse produto, a sua segurança, as suas questões de segurança, a sua competitividade, tudo isso forma a qualidade. E quem consegue desenvolver a qualidade de um produto é quem produz. Então, isso é algo que fica bem claro dentro da organização produtiva de uma sociedade. Então, a qualidade é um assunto de quem produz. Só que aí vem uma questão, da mesma forma que uma empresa, por exemplo, de logística, precisa de uma rodovia para poder circular, para poder fazer o seu transporte de grãos e outros bens, precisa de existência de postos de apoio nessa rodovia, necessita sinalização e uma série de internet disponível nas estradas e coisas desse tipo, o setor produtivo também precisa de uma certa infraestrutura para que ele possa realizar os investimentos em qualidade. E essa infraestrutura no mundo todo é chamada de infraestrutura da qualidade. Então, esse é o grande negócio do Inmetro, é dar esse suporte para que o setor produtivo possa fazer os investimentos necessários. E aqui, os grandes campos que estão envolvidos na infraestrutura da qualidade são a metrologia, que é a própria origem do Inmetro e que está tão associada ao seu nome, mas também a parte de normalização, de você ter normas e padrões para orientar o trabalho da indústria, a regulamentação técnica, nós chamamos de verificação da conformidade, avaliação da conformidade, a acreditação e uma vigilância de mercado. Parece termos estranhos, mas eu explico rapidamente o que significa e qual é a ligação deles. Então, existe um sistema mundial, internacional, da infraestrutura e da qualidade que, na base de tudo isso, tem a metrologia, é como medir. muito se fala da revolução científica que aconteceu a partir, digamos, do século XVII, XVIII, que transformou o mundo e poucos lembram que essa grande transformação, essa revolução tecnológica surge do desenvolvimento dos instrumentos de medição. É a partir da capacidade de realizar medidas que você consegue desenvolver a ciência e consegue desenvolver a tecnologia. Quando nós lembrarmos de Newton, Galileu, esses nomes, nós temos que lembrar que junto com ele estava o telescópio, o microscópio, que eram inventos muito recentes que permitiram fazer as observações que fizeram exatamente a subbase, o substrato para realizar toda a parte de experimentação científica e implementar o método científico. Então, quanto mais desenvolvido é a ciência da metrologia, mais você consegue avançar nas tecnologias. Essa é uma ideia muito base. Só para quem está assistindo ter uma ideia, para os produtos de alta tecnologia estima-se que a metrologia responda por 15% do valor desse produto, tanto em controle metrológico quanto das tecnologias que são abarcadas. A partir dessa ciência das medidas, você pode definir algo fundamental na qualidade de um produto, que são seus requisitos. O que esse produto deve ter? Qual é a durabilidade dele? Qual é a resistência? qual é a velocidade de internet que o roteador deve alcançar? Qual é o tipo de banda que ele vai operar? Tudo isso faz parte dos requisitos que um determinado produto deve possuir e que são consolidados nas chamadas normas técnicas. Na normalização, que aí, no sentido amplo, pode-se entender regulamentos técnicos e outros instrumentos em que você registra esses requisitos de um produto. Que isso é o grande farol que vai direcionar todo o esforço produtivo da indústria para poder desenvolver esses produtos. Então, se eu tenho os requisitos e tenho uma forma como medir, eu passo a trabalhar os ensaios, como eu especiono, como eu verifico que esse produto está conforme. Um determinado brinquedo, a cor dele, a tinta que é pintada desse brinquedo, tem uma toxicidade para a criança? Como é que eu ensaio isso? Em que tipo de laboratório? Então, com isso, eu defino esses ensaios. tendo um conjunto de ensaios que nós chamamos a grosso modo de programa de avaliação da conformidade, eu posso ter um processo de certificação. Então, o produto pode ser certificado e aí começa essa ligação com o Certforum. Então, vejam que está no DNA do Inmetro a certificação. Então, ele pode ser certificado que ele está de acordo com um determinado padrão, está de acordo com uma determinada norma. E para fechar a confiança de todo o sistema, temos o que nós chamamos de acreditação. Então, os organismos que fazem essa inspeção, os laboratórios que fazem esses testes, que fazem esses ensaios, têm que receber fé pública para isso. E para isso, tem uma supervisão por parte do Inmetro através do sistema de acreditação. Então, o Inmetro, ele não faz a certificação do produto. Quem faz são as organizações criadas para isso, mas que são acompanhadas e são supervisionadas pelo Inmetro através do sistema de acreditação. Então, esse conjunto forma a chamada infraestrutura da qualidade. E o Inmetro é a espinha dorsal disso. Praticamente, desses campos todos que eu falei, o único que não é diretamente com o Inmetro é a normalização com a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Todo o restante está integrado dentro do Inmetro. Isso é fundamental nos dias de hoje porque ele vai comunicar com um sistema internacional, tanto de medidas como de avaliação da conformidade, como de acreditação, para que tudo que seja feito no Brasil seja reconhecido no exterior e possa nos dar acesso a mercado. Então, o mercado global quer que o nosso produtor demonstre a conformidade dos seus produtos. E para isso, ele tem que ter confiança nessa conformidade. Essa conformidade não pode ser fraudada, por exemplo, por selos falsos ou coisas dessa natureza, por medidas realizadas de forma irregular. e essa transformação desses padrões internacionais, essa divulgação é feita dentro da sociedade, dentro do mercado, através dessas atividades, como, por exemplo, a calibração dos instrumentos. Então, imagine uma farmácia de manipulação que está realizando manipulação de medicamentos para uso das pessoas se a balança não estiver muito bem calibrada, evitando qualquer possibilidade de ter uma superdosagem de algum princípio químico ou coisa desse tipo. Então, é uma posição de responsabilidade muito grande que está envolvida em toda a certificação de produtos. Então, existe um sistema mundial para isso que bem no centro disso existe uma governança através do modelo regulatório e uma política de qualidade. Então, o modelo regulatório, nesse mês, o Inmetro está concluindo a modernização do modelo regulatório que é utilizado para definir todas essas atividades e começa a trabalhar agora a partir de 1º de outubro como foi anunciado na condução da discussão para a elaboração da política nacional da infraestrutura da qualidade que vai ser outro grande legado que o atual governo vai deixar em termos estruturais para o país. Então, no centro, através da irradiação das atividades de metrologia, de normalização, acreditação, certificação de produtos, isso vai chegando até o consumidor que está no final de toda essa linha. Então, a certificação é fundamental nos dias de hoje dentro desse mercado globalizado. Se você não tem um processo robusto de certificação e uma capacidade de demonstrar essa certificação, você tem o seu acesso aos mercados globais bastante prejudicado e aí as empresas brasileiras perdem em competitividade. Para finalizar, nós estamos vivendo hoje o que nós chamamos da indústria 4.0. Então, não é um incremento da terceira revolução industrial. É uma subida de patamar muito rápida e muito elevada. Então, a quantidade de informações e a possibilidade de transmissão dessas informações, como está acontecendo nesse momento em que nós estamos fazendo essa atividade aqui do fórum e as pessoas estão assistindo das suas casas, dos seus locais de trabalho, é algo que ela imaginava apenas em filme de ficção científica, a coisa de 20 anos atrás. E hoje é uma absoluta realidade com a qualidade praticamente a mesma de um programa de televisão. Então, as pessoas conseguem assistir se tiver velocidade para isso na internet, sem delay, sem problema nenhum, uma transmissão feita pela internet. Isso impacta como a sociedade funciona, como o sistema produtivo funciona, o que é abarcado nesses produtos e aumenta também a vulnerabilidade de ataques a partir do momento que essas informações passam a circular dentro da rede de computadores. Então, a questão cibernética, por exemplo, se torna uma grande preocupação. Então, preparando até uma deixa para a continuação desse debate, em que se chegará no exemplo das bombas de combustível, mas o que o Inmetro está trabalhando com o ITI vai muito além disso, nós estamos trabalhando a certificação digital dos instrumentos metrológicos. Então, todos aqueles instrumentos que são regulamentados pelo Inmetro, eles são passíveis a partir de agora de serem certificados digitalmente, seja na sua integralidade ou nos seus processos, nas suas medições e nas informações que esses equipamentos geram. Isso vai trazer mais robustez à certificação e vai agregar valor para que na comercialização e na disponibilização desses bens. Então, o que o Inmetro está trabalhando com o ITI é justamente criar essa grande ferramenta, que a visão do Inmetro é ser uma caixa de ferramentas para o setor produtivo, então essa grande ferramenta da certificação digital, cuja primeira aplicação é um problema hoje muito grave que acontece no país, de fraudes cometidas em bombas de combustível, mas fraudes de natureza também da quarta revolução industrial. Então, a fraude mais comum que está acontecendo hoje nos postos de combustível, nas bombas, ela tem a natureza de ser uma fraude digital através de circuito integrado que provoca a distorção da medida quando ela é passada do sinal elétrico para o sinal digital. Então, sobre isso, logo a seguir, o Rodolfo vai poder estar comentando. Então, para fechar a minha fala, Roberto, e todos que estão assistindo, como eu disse, o Brasil não tem outra solução que não passe pela qualidade. por que isso? Porque qualidade significa, em última análise, valor agregado nos produtos. Somos um país de 200 milhões de habitantes que precisa gerar empregos e precisa cada vez mais ter empregos melhores. Então, quando você tem valor agregado no produto, você vai precisar de uma mão de obra qualificada. Então, você puxa todo um sistema, não só educacional, mas de qualificação técnica, para que possa ter essa mão de obra para produzir esse tipo de produto. Com isso, você vai ter melhores salários. E dentro de um sistema econômico, o salário é justamente o que vai abastecer o consumo. Então, você passa a ter um padrão de consumo melhor. Se você for pela encruzirada para outra direção de produtos de baixa qualidade, você não precisa de mão de obra qualificada, você não precisa de treinamento, você não precisa de educação, o salário vai ser pequeno, vai ser um salário baixo, e com isso, consumo dentro da sociedade, também vai ser baixo. Aí você tem um ciclo vicioso. E o que se quer produzir, e acho que essa parceria do Inmetro e do ITI vai por esse sentido, é criar o ciclo virtuoso dentro da sociedade, que é através da geração da qualidade, gerar riqueza e desenvolvimento econômico. Obrigado. Obrigado, Gerson. Se hoje de manhã a gente viu aquela apresentação, o primeiro painel foi da Secretaria de Modernização do Estado e da Secretaria de Governo Digital, mostrando um universo de serviços públicos que estão digitalizados, nós estamos aqui agora abrindo a porta de um universo novo de objetos metrológicos. Então, para a nossa atividade da certificação digital, não tem fim. Inicia pela bomba e sabe-se lá aonde que termina. Todos os objetos terão, no futuro, algum vínculo digital. Eu vou passar a palavra para o Rodolfo Saboia, que é o chefe de divisão de metrologia do Inmetro, para ele fazer os comentários. Rodolfo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Kerson. Boa tarde, Fossner. E Rubens. Eu tenho a apresentação também, vou falar um pouco da questão da internet das coisas. Deixa eu... Acho que é isso. É... Foi? Está em tela cheia, Rodolfo? Eu acho que está. Está? Ok. Já. Está aparecendo. Já está. Está ok. Está. Está bom, então... Está aparecendo aí, com certeza? Está aparecendo. Maravilha. Está. Então, vamos lá. Aplicações no contexto da internet das coisas. Sou da divisão de metrologia de TIC, do Inmetro. E aí, eu vou pegar aqui que é a internet das coisas, vou pegar um modelo de referência bastante simplificado, tá? Você começa com, aqui embaixo, desculpe, com os sensores e os dispositivos, tá? esses dispositivos vão fazer grande parte medições, vai ter uma camada de comunicação que vai levar essas informações para um banco de dados, vai agregar essas informações, tá? E aí, você vai em cima disso, você pode pôr um dashboard, uma pessoa olhando lá um painel, mas, na verdade, a expectativa é que uma inteligência artificial, uma machine learning, algum outro algoritmo, alguma outra heurística de inteligência artificial, atua e para tomar decisões que vão na camada que vão descer e vão tomar ações no mundo real, tá? Então, em metro, instituto de metrologia, você pensa que emetrologia, medição, vai ter sensores que vão fazer medição, então, o em metro vai ficar com a camada lá embaixo, que é só calibrar sensores, mas, na verdade, os institutos de metrologia do mundo inteiro, cada país grande, nem sempre tão grande, mas cada país que tem uma indústria forte tem o Instituto Nacional de Metrologia e, no Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia é o inmetro, então, eles estão trabalhando não só na camada de sensores e dispositivos, na camada de medição, mas nas camadas de dados agregados, nas camadas de inteligência artificial, então, na verdade, todas essas camadas são metrológicas. Hoje, quando você está falando de sensores, você não tem mais um sensor, você espalha sensores de diversos tipos e vai agregar aquelas informações num banco, numa estrutura que vai representar no virtual aquele mundo real e, em cima dessa representação, é que você vai utilizar uma inteligência artificial para analisar aqueles dados e tomar decisões. Então, a agregação de dados é uma área de estudo que está quentíssima entre os institutos de metrologia. a Europa tem um esforço de matemática de unificar os departamentos de matemática dos institutos de metrologia para trabalhar em conjunto da Europa, os Estados Unidos, o UNIST, que é o Instituto de Metrologia, ela trabalha muito com isso. E aí, você agregar essas informações de sensores diferentes no domínio do tempo, no domínio do espaço e alguns sensores calibrados, outros não calibrados, isso é uma, para quem gosta de estatística, isso aí é uma, é um prato cheio da montão de tese de doutorado, é uma área de extremamente cientificamente estimulante, tá? E também, quando você, a análise das máquinas de inteligência artificial, grande problema hoje, que essas máquinas, elas não são soluções rigorosas de um problema, elas são uma holística, uma solução simplificada de um problema. E a gente sabe que funciona, a gente só não sabe explicar direito o porquê e garantir a reprodutibilidade. Então, tem dois temas muito atuais, que é a explainability e reprodutability dos resultados da machine learning. estão todas essas camadas são metrológicas, então os institutos de metrologia estão trabalhando e no caso dos institutos de metrologia, em vez da bandeira do buzzword de internet das coisas ou indústria 4.0, a gente escolheu lá na Europa e nas Américas a gente seguiu metrologia para transformação digital, M4DT, metrológica digital transformação. Então, internet das coisas é um problema de metrologia em todas suas camadas. Vamos seguir. Aqui vai. Vamos passar. Foi. Vamos chegar na bomba, a bomba medidora de combustível, caso prático, nosso primeiro caso prático é um problema em busca de uma solução. Era um problema que a gente já tinha há muito tempo na bomba de medidor de combustível e os institutos de metrologia colaboram muito em países. Uma vez teve a visita da Coreia e era o mesmo problema. O problema lá na Coreia era igualzinho ao problema do Brasil. Você pensa no Japão o problema do taxímetro é igual ao problema do Brasil. Você pensa que as coisas só acontecem no Brasil e isso é falso. Então, era um problema que tem uma adulteração muito grande, talvez o maior problema de adulteração em volume de dinheiro que o Inmetro tem e a gente tinha que buscar uma solução. Na verdade, a gente já estava trabalhando nessa solução para medidor de eletricidade, mas logo que vieram buscar a gente a gente tem uma solução aqui que é a certificação digital e é razoavelmente simples de entender o desenho que não é grande coisa mas eu tenho uma bomba de combustível que é esse desenho azul tem vários componentes nele. A dificuldade na bomba de combustível é que havia alguma adulteração numa dessas placas de circuito em campo era impossível descobrir tinha chip escondido embaixo de chip chip escondido em cabo e assim por diante então se você não consegue fazer fiscalização em campo tem que mandar para 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 o Inmetro lá em Xerém para fazer ficar semanas olhando no laboratório para achar a adulteração é complicado né então qual é a lógica desse tipo de projeto é que dentro de qualquer instrumento de medida tem aquela subparte desse instrumento que é o legalmente relevante tá no caso da bomba é o púlser que é esse negócio esquerdo que faz que tem um solenóide lá que roda lá quando roda o medidor de vazão da bomba vai dando contando pulsos tá e a ideia você do lado mais próximo possível do medidor você coloca um chip que vai assinar aquela medida e aí depois ele pode sair para dentro da bomba passar pelas placas vai mesmo que fosse fraudado ou não fraudado da placa se a medição for adulterada a gente vai saber e não vai adiantar essa medida está alterada senão ninguém vai fazer adulteração assim só para provar que está fazendo alguma coisa errada mas então é a ideia é fazer a eletrônica toda essa parte o menor possível o mais próximo possível do do componente de medição e o mais simples possível que antes a gente analisava todas as placas a gente analisava o código abria código de fonte de toda a bomba de combustível diversos outros medidores altamente intrusivo os fabricantes nunca gostaram disso óbvio por razão de direitos e proteção intelectual etc mas a gente fazia e aí essa medição assinada vai para o mundo exterior pelo display ou no nosso caso também pelo celular é bem um projeto de de internet das coisas eu vou ter no meu celular eu vou receber aquela aquela informação via bluetooth tá e e vão poder verificar e vão poder mandar para o metro ó metro eu fiz um abastecimento aqui isso vai ser razoavelmente automático e é os resultados foram isso foram esse e depois o METO vai dar uma olhada nisso para planejar ações de fiscalização então esse projeto está bem dentro do que é planejamos fazer um projeto de internet das coisas mas esse projeto está bem dentro do que é considerado internet das coisas e também nós ganhamos a nossa dúvida metrológica de se chamar de nossa que são esses bancos de dados você vai alimentar é com certificados um banco de dados dos certificados emitidos é cada componente instalado em cada bomba no Brasil vai ter um outro banco de dados que vai ter ó aquele aquele pulser de medida aquele medidor está instalado na bomba do posto lá no Acre na rua tal a gente vai ter todas essas informações que foi fiscalizado pelo fiscal tal foi instalado por quem o proprietário assinou digitalmente com o certificado dele essas informações então a gente vai ter esse tipo de informação e outro banco de dados de registro metrológico no futuro a gente vai também colocar alguma ferramenta de inteligência artificial para cruzar a quantidade e tentá-la com isso identificar postos de combustíveis suspeitos para fazer ações para nós planejarmos de forma inteligente nossas ações de fiscalização isso aí provavelmente todo o sistema vai ficar na nuvem então a gente já tem um sistema de nuvem para considerar mais ainda que é a IOP e aí a gente tinha um problema a gente buscou uma solução para o problema agora a gente tem uma solução e aí começa a ficar a solução em busca de um problema quando você tem uma solução que está buscando um problema você tem três tentações que você tem que evitar a primeira tentação é tentar usar essa solução em um problema que ela não é boa de uma boa solução a segunda tentação é usar essa solução num problema que ninguém sabe que existe que é bem TED Talk parece alguém que diz que existe um problema e vem com uma solução de um problema que a gente nunca soube que existia então isso também é bastante comum e o terceiro a terceira tentação é tentar resolver um problema que não precisa mais ser resolvido e aqui embaixo está o taxímetro que eu coloquei porque eu não quero resolver o problema do taxímetro porque o problema do táxi hoje em dia não é mais o taxímetro é os aplicativos de carona tipo Uber que estão praticamente matando o táxi então vou fazer de gastar mais dinheiro para tentar resolver um problema que não é o crítico agora e assim se eu não tiver um pouco de parcimônia nisso eu sou da área de desenvolvimento adoro fazer projetos meus olhos ficam brilhando mas a cabeça lá os cabelos do Gerson que estão pretos vão ficar brancos a gente começa a ter ideia de ficar colocando isso em tudo quanto é lugar sem um certo um certo estudo antes para saber se realmente vai resolver algum problema mas então deixando o taxímetro de lado a gente vai buscar placas de circuitos tentar incentivar esse mercado integrando a criptografia o bluetooth entradas digitais analógicas para chegar a ter soluções que possam ser integradas em balanças de mercado medidores de água e outros medidores que tem na cidade inteligente também passar mais rápido em aplicações médicas tem uma série de aplicações médicas que vão precisar aplicações agrícolas e também aplicações industriais o Rubens lá do MCTI vão ver que eu escolhi as quatro áreas que foram priorizadas no plano nacional de internet das coisas que a gente participou um pouco na elaboração então o IMETO tem responsabilidade na área de saúde de homologação de produtos alguma coisa na área agrícola e na área industrial com certeza também tem várias coisas então a gente está não só pelo fato de a metodologia ter muito a ver com o IAT a gente também por competência regulamenta de regulamentador também está dentro das áreas que foram priorizadas pelo MCTI e o grande interesse nosso também é chegar e conseguir colocar esses certificados em TAG Bluetooth Low Energy está uma grande expansão recente desse produto a Apple fez um produto desse lançou acho que esse ano e em TAG NFC que seria o Santo Graal você ter um TAG que custasse um real e você conseguisse colocar num produto para garantir o selo a não planagem a rastreabilidade de logística e assim por diante eu estou terminando aqui o Inmetro já atua em vários ambientes priorizados no plano nacional de internet das coisas e já atua e tem querendo ou não uma grande responsabilidade na área do IoT o chip da bomba é uma tecnologia que apresenta várias características a ter e resolve vários problemas de segurança a assinatura da medição que vai impedir a adulteração intencional ou não dos valores uma identificação unívoca dos dispositivos também é importante pode servir como um selo digital pode trabalhar com rastreamento de ativos e diversas outras coisas que são importantes resolve uma série de problemas mas a gente vai chegar no ponto mais importante da apresentação que é uma verdade ou um mito que o custo disso é alto então toda a literatura diz que a certificação digital é extremamente interessante para o IoT mas o custo é alto então não existe um problema tudo que eu falei não é mais um problema tecnológico tem que desenvolver mais alguma coisa aqui uma coisa ali mas tudo dentro do totalmente possível totalmente dominado dentro da tecnologia que eu tenho hoje não tem que fazer nenhuma grande invenção nenhum salto tecnológico já está tudo lá mas eu tenho que ter muita preocupação com o custo porque se eu falo cem reais para uma bomba de combustível é uma coisa razoável mas um TAG tem que custar um TAG NFC tem que custar um real senão esquece não preciso nem nem trabalhar nele um medidor de eletricidade custa 50 100 reais para empresa elétrica se eu estou dizendo que eu vou cobrar 20, 30 para colocar certificação lá esquece não vou não vou ter então o grande trabalho que a gente vai ter que fazer agora é em cima de custo então o Inmetro e TI estão criando certificado já está criado já a a a a a a mas o que a gente está semeando é um ambiente saudável do certificado o que é um ambiente saudável vários fabricantes de de chips vários ACs secundários para emitir certificado é softwares disponíveis de atlete todo o ambiente necessário certificações homologações e colocando tentando colocar isso no estimulando a competição para que o custo diminua e seja e seja viável e por fim uma pergunta para para o meu colega da MCTI para o gancho será que futuramente nós vamos poder ter um certificado IOTBR lá do MCTI ANATEL ou alguém e a minha apresentação desculpa o tempo terminou por aqui obrigado Rodolfo eu não tenho dúvidas que isso aqui será um grande legado que nós vamos deixar para o Brasil essa essa questão da 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 internet das coisas certificada obrigado Rodolfo passar a palavra para o Rubens Caetano do Ministério da coordenador de pesquisa e desenvolvimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações Rubens boa tarde palavra está contigo eu acho que o Rubens está sem som o microfone bem está abriu aí ao vivo é assim né boa tarde boa tarde a todos especialmente gostaria de agradecer aqui saudar também o presidente Carlos Jorge o senhor Rui Ramos os colegas aqui de debate né o Marco Gerson o presidente do Metro e o Rodolfo que acabou de fazer uma apresentação ali e deixou alguns ganchos para que a gente pudesse trabalhar e discutir aqui nessa minha fala bom a apresentação vocês estão conseguindo visualizar o Rubens é colocou em tela cheia isso maravilhoso está vendo estamos vendo bom foi feita a apresentação então o que eu gostaria de trazer aqui de toda forma alguns números né acho que muitos já já foram debatidos sobre isso a gente mas de fato os números de IoT impressionam a gente está falando aí um estudo feito pela Brascom em termos financeiros a gente vai ter uma perspectiva de investimento nos próximos anos em torno de 155 bilhões de reais então a gente está falando que essa vinda essa onda IoT internet das coisas somada com outras tecnologias da transformação digital ela vai proporcionar esse aumento escalar de investimentos dentro desse segmento uma outra fonte de informação de mundos também é sobre a quantidade a gente está falando que o lugar que fez um estudo que para este ano que nós estamos a previsão mundial é que tenhamos cerca de 25 está ali em mil mas na verdade foi um ano que 25 bilhões de dispositivos conectados é um número que assusta é um número que a gente começa a olhar e ver que isso está mais de três vezes a população mundial e os estudos ainda mostram que esse número tende a crescer na verdade para duplicar nos próximos cinco anos isso por quê? porque as outras tecnologias que vem surgindo como 5G tecnologia de comunicação móvel e outras fontes de tecnologias e o próprio desenvolvimento a própria transformação digital vai fazer vai proporcionar esse aumento escalar na quantidade de dispositivos conectados sim preocupa desde quando surgiu o tema de internet das coisas o sub tema o grande tema chamado segurança digital veio a galope junto estaríamos esse tanto de dispositivos conectados girando o grande volume de informações de dados como garantir a segurança como garantir que um dado que esteja saindo da minha residência para um dispositivo que está no meu medidor ele vai estar seguro ele pode ser invadido alguém pode chegar lá e alterar aquilo então essa foi uma das grandes preocupações que surgiram ao longo desse ano bom e o ministério como o Rodolfo também mencionou a gente ao longo desses anos desde 2017 16 e 17 veio trabalhando já com as partes com os aspectos sobre uma política a construção de um arcabouço uma política em si sobre esse tema de internet das coisas e com ele surgiu o plano nacional de internet das coisas que estabeleceu depois o decreto o plano que ele tem foi feito o levantamento das 60 ações estratégicas em cima desse tema no Brasil foram definidas priorizadas algumas áreas estratégias quatro áreas estratégicas como o Rodolfo mencionou a indústria a área rural cidades e saúde sobre essas áreas estratégicas câmaras temáticas para que tivesse uma ampla discussão sobre o tema e ações relacionadas foram criadas também estão em execução estão debatendo sobre esse ponto bom ainda dentro do plano nacional de IoT algumas horizontais alguns temas morteadores horizontais sobre as áreas estratégicas eles foram definidos um deles que chama a atenção é justamente o tema de tema regulatório de segurança e de privacidade desse lado é uma das áreas que transpasseia todas as áreas estratégicas e ela traz como um dos pontos essa parte de identificação das ações regulatórias sobre esse tema de privacidade e de segurança dos dados e dentro dessas ações estratégicas dentro desse próprio plano nacional de internet das coisas a ação uma das ações que foi definida foi a ação de número 50 que eu destaco aqui em tela justamente ela está prevendo isso que a gente está conversando essa ação que foi executada e tratada como uma das ações aqui dentro dessa ação estratégica que eu coloquei incentivar a criação de um sistema de certificação acreditatória de segurança da informação e dispositivos de internet das coisas então essa ação do ITI junto com o META é mais um dos desdobramentos realizados sobre essa ação que está correlacionada com essa ação estratégica dentro do plano nacional de IOT e aqui eu fiz um ressalto da criação do chip o uso pelo META e solto a pergunta que aqui vem um pouco mais trazer para o nosso debate o Rodolfo trouxe algumas possibilidades de utilização do próprio chip do controlador e a pergunta é quais são os próximos passos o que mais podemos abarcar tendo em vista que estamos prevendo bilhões em escala mundial mas um grande número de dispositivos conectados dentro daquelas quatro áreas temáticas principalmente como o presidente Marcos Elson também mencionou a área de saúde é uma área extremamente crítica o Rui Ramos também chegou a mencionar isso então nós temos várias áreas que são críticas áreas que carecem de ter também a segurança o quesito de segurança aprimorada no contexto dos dados no contexto de internet das coisas que a gente precisa também pensar nessa expansão temos o primeiro passo com certeza como o presidente Alas Potem mencionou é uma ação que vai ser espelhada e é uma ação que tem a ser espelhada para outros segmentos para outros setores e precisamos usar esse exemplo claro como um caso de uso de sucesso para ser espelhado dentro dos outros segmentos então nós fechando fechando a questão para as câmaras temáticas onde a gente tem os debates vários entes participantes de vários segmentos nós precisamos trazer esse assunto tendo em vista que isso está amparado no próprio plano tendo em vista que temos um decreto legislativo já temos regulamentações precisamos sim trazer isso à tona e incentivar cada vez mais isso cada vez mais adotar esse tipo de segurança para os dispositivos IoT que já estão sendo implantados e serão ainda implantados com a vivência das novas tecnologias Obrigado Rubens eu vou responder essa pergunta o que mais está por vir ao credenciar a 100 metro a gente abriu uma porta para um universo acho que infinito né Gerson internet das coisas vem cada dia mais no bolso da gente na casa da gente na cidade da gente isso tudo vai precisar de certificação bom estamos chegando no final do painel queria agradecer mais uma vez a presença do presidente metro Gerson o Rui pelo ITI o nosso especial o Rubens pelo MCTIC e o Rodolfo pelo Inmetro pela área técnica do Inmetro vou passar a palavra para a Juliana obrigado a todos uma boa tarde e o Rodolfo